Ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar Aí, calma que eu vou te ensinar É bom de voar da lancha, quer saber como ter a pena andar Faz o que? Faz o Pix que ela ama Faz o Pix que ela ama Salve, salve rapaziada, tamo trazendo mais um videozão pesado pra vocês Família, no videozão de hoje aí, mano, nós vai gravar aí Eita, que não sai, meu Deus do céu Nós vai gravar aí, mano, pela segunda vez A segunda parte aí do rolê escutando som com as músicas de Massinho Sensação, rapaziada, o ano tá estourado aí, lançou as músicas novas de novo aí E nós vai gravar aí, mano, de novo, a parte 2 do video aí, beleza? Então só acompanha o videozão aí Deixa seu like aí, você que não é inscrito, se inscreve no canal Vai cair um pé d'água aqui, rapaziada, o céu tá fechadão aqui Chega que tá preto, escuro Vai cair um pé d'água, mas a gente tá gravando isso que vem a chuva, beleza? Então já vai fortalecendo nós no like, você que não é inscrito, se inscreve no canal E vamos que vamos Rapaziada, pra vocês terem noção como é que tá aí, mano Ó o céu como é que tá aí, rapaziada Vai cair um pé d'água daquele jeito, mano Daquele modelo, ó Vai cair um pézão d'água daquele jeito, mano Cê tá doido, ó Mas é isso aí, rapaziada Vamos que vamos aí, meter macho no videozão É isso aí, rapaziada Vamos tá metendo macho no videozão aí, mano Colocar o cinto aqui, ó E a playlist, mas tem sensação aí, rapaziada CD mais novo dele aí, ó Rapaziada Tá querendo cair o maior pé d'água, mano Não sei se vai dar pra vocês verem aí, ó Tá querendo cair o maior pézão d'água aqui, mano Vai chover daquele jeito Então, aqui tá fechadão, mano Você vê dentro do buraco O telhão tá fechadão daquele jeito Mano, eu tô sem o suporte pro celular, velho Tá foda, rapaziada Tá gravando pro celular aqui, ó Fazer uma improvisação aí, mano Pra poder gravar um videozinho com vocês aí Mas vamos que vamos Isso é Marcinho, papai Isso é Marcinho, papai Chama no piseio E me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá doida pra quicar Bota a raba pra descer Então me deslovinha, pô Vai debater Chama Ai E me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá doida pra quicar Bota a raba pra mexer Então me deslovinha, posição Quem vai querer A gente vai ter na vinha Chama A gente vai ter na vinha Bota a raba É o araba Vai E não pega a ação Chama Adeus Ceres Que nada de namorar Daria mais do Que nada de namorar Lutaria mais gostoso Pro baile da Colômbia Em busca de um balde novo Jotei o balde, porra Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de um balde novo Jotei o balde, porra Partindo por Mandela Em busca de um balde novo Jotei o balde, porra Chegou só me capa Fadona, pau, pau, pau Tô partindo por Mandela Fadona, pau, pau, pau Tô partindo por Mandela Fadona, pau, 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 pau Chama a depressão Sepa seu papai Sepa seu papai Bora no duplê Tamo junto papai É graça meu filho Vai Biquíniada de namorar Putaria mais gostoso Pro baile da Colômbia Isso aqui é da hora Quer saber como ter a perna Repertão que você respeita Você abaixou o papai Bateu o bolo no paredão Mercadinho do gol Chorou papai Chama rapaz Vai Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te ir lá Bateu cedece Deixa eu falar pra você O que eu faço Você bebê O que eu faço Com você bebê Eu disse Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você Você bebê Eu vou jogar Você na minha cama Tirar a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço Cunha, cunha, bora, bora, meu filho Você é pra gente, rapaz Tem que respeitar É só de faredão Passando bateu o cego Tudo pareceu o celular Rapaziada, os caras do carro Do gás ali, mano Ficou só olhando Não entendi nada, rapaziada Vê o cara dançando dentro do carro Assim, sozinho Fica viajando Que peixe que aquele cara ali tem Mas é isso aí, rapaziada É mais um videozão pesado Pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, mano Desculpa aí a qualidade Se a câmera ficou tremendo Porque eu tô sem suporte Rapaziada, pro celular Fiz um improviso aqui Mas é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado Foi feito de coração Tamo junto Forte abraço Que Deus abençoe a todos E valeu E valeu E valeu